Como que a gente vai iniciar o vídeo? Deixa eu iniciar o vídeo Eu vou iniciar o vídeo Primeiro vídeo de 2018, eu vou iniciar o vídeo Oi mundo! Olá mundo! E aí mundo, quanto tempo? Muito, muito tempo Esse vídeo que a gente vai gravar hoje Era pra ser o último vídeo de 2017 Mas acabou que eu fui assaltado Roubaram meu carro Roubaram tudo, roubaram o celular E acabou que a gente Quebrou o clima Do final de ano nosso Mas aqui estamos E esse vai ser o primeiro vídeo De 2018 E vai ser respondendo todas as perguntas Que vocês nos mandaram Exatamente, a gente vai gravar um vídeo respondendo algumas perguntas Que vocês deixaram pra gente lá no Instagram No Facebook E a gente escolheu algumas perguntas E vai ser um vídeo bem objetivo Bem objetivo Então já pega, se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal, deixa gostei pra gente No vídeo, aperta ali no gostei Compartilha esse vídeo também com os amigos Porque 2018, ano novo Vocês tem que compartilhar nosso vídeo Pra todo mundo Pra todo mundo conhecer nós Todo mundo vir aqui pro canal Daí todo mundo vai conhecer o casal tatuado Daí todo mundo que conhecer o casal tatuado Vai acompanhar a gente junto com vocês E daí o mundo inteiro Vai saber quem é a gente E daí a gente vai começar a pensar em dominar o mundo O mundo Eu até me perdi Né? Me perdi já Então vamos começar Vamos começar A gente vai pegar aqui As perguntinhas Primeira pergunta Vamos começar com essa aqui Que o pessoal A gente teve Algumas pessoas ali Que botou pra gente a mesma pergunta Né? Aqui ó Sim Então A primeira pergunta É Quais são os planos Para 2018 Para o canal E para a nossa vida pessoal? Quais são os nossos planos Vida A gente não tem plano 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 ainda A gente só quer viver A gente não tem plano ainda A gente não tem muitos planos ainda Porque né A gente tá começando aos pouquinhos Fazendo coisas pequenas É A gente tipo assim ó Um exemplo A gente teve um plano Ano passado Foi um objetivo Uma meta Não sei Que foi Iniciar e ter uma vida mais saudável A gente teve Poucas coisas a gente conseguiu realizar Ano passado E ter uma vida saudável Se exercitar Diariamente A gente conseguiu manter isso Até hoje Que a gente seguiu Então nossos planos para 2018 A gente Tá ainda planejando Algumas coisas A gente não sabe exatamente O que de planos Mas Mas assim Tudo com calma Nada afobado E criar 20 mil planos É um plano e Mas o principal É que a gente quer Como sempre A gente fala A gente não tem conseguido É se dedicar mais ao canal Se dedicar mais ao Instagram Ao casal tatuado Essa pergunta A gente recebe Eu acho quase todos os dias Não só na internet Mas pessoalmente As pessoas perguntam para a gente A gente já respondeu Em outros vídeos E a pergunta é a seguinte Foi a Lívia que mandou Vocês pretendem ter filhos? Sim 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 Tô brincando Nossa A gente pretende sim ter filhos Muito Um 5, 6, 7, 8 8 bacuri Então vamos lá Bacuri ou bacura? Bacura Não sei Então vamos ver né Vamos ver se logo A gente consegue pegar E desafogar um lanço Desafogar a jaguara Desentupir a jaguara Vamos lá Vamos ver se vai dar certo E a gente vai ter um tatuadinho aí Para brincar com a Alec Com a Lula e com as oi né Sim A Lívia também perguntou Se a gente é casada no papel Ou se a gente mora junto Somos casados no papel Sim Eu tenho o sobrenome do William Há 6 anos Exatamente E a gente mora junto já 6 anos Há 6 anos E tempo total junto são 8 anos Já é quase uma vida Já é uma vida né Já é uma vida Um ano já é uma vida É Ju que perguntou pra gente Como vocês se conheceram Então a gente A nossa história é muito longa Como a gente se conheceram Mas a gente tem um vídeo Que vai passar aqui no card Aqui em cima Que conta tudo Foi um dos primeiros vídeos do canal Que conta cada detalhe De como a gente se conheceu Uma história triste Emocionante Dramática Assistam Isso Pegam o lencinho e assistem O Guilherme perguntou pra gente Se vai ter encontro Ano que vem com seguidores Ano que vem né No caso é este ano de 2018 Guilherme Respondendo a pergunta do Guilherme Então a gente não sabe A gente não sabe Se vai ter encontro A gente gostaria Mas a gente fica sempre com aquele medo Será que vai aparecer alguém lá Pra conversar com a gente Trocar uma ideia E tudo mais Então a gente tem medo Mas quem sabe né Se tiver um pessoal aqui Da região Da grande Porto Alegre Do grande do sul E quiser marcar com a gente A gente Faz um planejamento Isso E a gente pode fazer Esse Paranauê sim É nóis Vamos lá Guilherme A Karina perguntou Como lidar com o ranço O que fazem com pessoas cansativas A gente não faz É Não fazemos mais nada A gente já se cansou Com pessoas cansativas A gente não faz mais nada A gente vira as costas Agora A gente já perdeu muito tempo Na verdade né Com essas pessoas tentando ajudar E aquele negócio todo Querendo lutar Porque a gente acreditava A gente acreditava nas pessoas né E não que a gente tenha perdido A fé A esperança Mas A gente já 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 Se decepcionou muito E a gente perdeu muito tempo também E a gente Eu acho que Foi um aprendizado pra gente Então A gente simplesmente Resolviu viver a nossa vida Pensar Em nós dois né Como casados Como casal E E é isso Pensar mais na gente Resumindo tudo Pensar mais na gente Temos três perguntas Três perguntas Da Da Dani A Dani Nossa de perguntar Ela mandou três perguntas Então A primeira delas Como lidar com o preconceito De pessoas mais velhas Idosas Com tatuagens Seguinte Dani Nós temos mais preconceito Da faixa etária De pessoas da faixa etária De 30 anos A 50 anos Os idosos Sempre nos adoraram Sempre gostaram de nós A gente teve um contato Sempre muito positivo Muito positivo Com pessoas idosas E É engraçado Que a gente fica até Meio espantado Porque não existe esse preconceito Com idosos Eles gostam de Idosos e crianças Gostar Foi a saúde Apesar que quando a gente começou Na academia Para quem não sabe A gente iniciou faz um ano Treinamento funcional Não musculação A gente começou No treinamento funcional Então Ficou focado na saúde Porque a gente sempre teve uma vida Mais sedentária E comilona Como vocês já acompanharam aqui Então Depois desse um ano Que a gente se dedicou Que a gente começou Na academia Que a gente mudou hábitos Hábitos de alimentação A nossa rotina De exercícios Eu perdi 8 quilos Nesse tempo já E tu? 4 quilos 4 quilos Então a gente emagreceu Até demais Tu me emagreceu muito mais Eu emagreci muito Então Hoje faz um mês Que a gente começou A musculação Então a gente faz Funcional na parte da noite A gente continua no funcional E só que a gente Tá fazendo a musculação Na parte da manhã Pra gente tentar ganhar Alguma coisa de massa Né? Alguma Alguma coisinha aí Vamos ver se a gente Fica mutante Mutante 2030 Mundo Mutante 2030 É Mutante é Graciane 2030 É nóis Tainá Comanda sua nova fase De vegetariana Você consome derivados De leite e ovos Está sendo mais difícil Sair das pizzarias Em lugares do tipo Ou ter pouco Ou ter pouco E nada De opção vegetarianas Tá bem tranquilo Eu achei que fosse Muito, muito pior Às vezes me dá vontade De comer Mas William Me dá uma segurada Então ele fala Se tu comer hoje Tu vai comer sempre Daí eu paro de comer Consumo leite Derivados de leite De ovos Porque eu ainda Eu tô bem também Bem tranquila A fase de tirar a carne Pra mim já tá sendo Bem importante E pizzaria A gente costuma Muito mais em pizzaria E tá sendo bem tranquilo Porque tem muita validade De sabores Então isso também Não interfere em nada Se tem uma pizza Que tem alguma coisa De carne Ela passa pra mim Mas enfim O que eu falo sempre Pra Tainá Às vezes ela tem vontade Daí eu falo Tu vai jogar fora Toda dedicação De meses Que tu já tá Nessa questão De vegetariana Pra comer Sei lá Um hambúrguer hoje Então eu acho Que não vale a pena Jogar isso tudo No lixo Toda dedicação Todo esforço Pra comer uma carne Comer um hambúrguer E aquele negócio todo Então Se é pra entrar no negócio Tem que se focar E ir de cabeça no negócio Pra ter resultado Desculpa Pra ter resultado E fechou o 10 Então é isso mundo Esse foi o nosso vídeo Respondendo algumas perguntas De vocês Algumas dúvidas E tudo mais Se vocês tiverem mais perguntas Deixem nos comentários Esse ano a gente pretende Fazer Testar algumas mudanças Aqui no canal Alguns estilos de vídeo A gente espera que vocês gostem Dessas mudanças A gente quer saber de vocês O que vocês acham O que vocês querem ver Aqui no canal E nunca esquecendo Nunca esquecendo Cada vídeo que a gente posta É importante Que todos que assistem Todos vocês que assistem Deem like Deixem aquele gostei lá Porque daí assim Outras pessoas vão conhecer A gente também Então é muito importante Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo De 2018 Então a dica que a gente deixa Começa devagar Aos pouquinhos Mas sempre com foco Nunca esquecendo do foco Então qualquer plano Faz assim ó Na medida do possível Nossa 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 senhora É isso mundo Então tá beleza Valeu Falou Vamos dominar o mundo Vamos ver Tem que ir Tem que ir Tem que ir É nóis É nóis Bora Valeu Ai Ai E E E E E E E E E Uuuh Ai